Um adolescente foi apreendido pela polícia em Laguna, no bairro Vila Vitória. Ele estava com drogas, dinheiro e uma arma de fogo. Os policiais conseguiram chegar até a casa do suspeito depois de receber informações e por lá encontraram os materiais. Ele foi detido e encaminhado à central de polícia civil para as investigações e os procedimentos necessários. E dois homens foram presos após uma perseguição na BR-101. De acordo com a polícia civil de Pescaria Brava, eles teriam comprado drogas em Tubarão para revender no município. A motocicleta utilizada pela dupla foi identificada. O condutor não atendeu a ordem de parada e fugiu. Os policiais conseguiram abordar os suspeitos e encontraram com eles 11 pedras de craque. Os dois foram conduzidos à delegacia de Laguna. E o corpo de bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio em residência em Imaruí. Uma casa com 140 metros quadrados pegou fogo no bairro Sertão do Aratingaúba. Foram necessários 4 mil litros de água para apagar as chamas e rescaldo. Felizmente, ninguém ficou ferido no incêndio. E aí E aí O que é isso?